Esse daqui é o jogo, mano. Você quer ser homem ou mulher, cara? Quero ser mulher. Mentira, bora ser homem. Um casal gay. Não, vamos ser um casal, tipo... Mais um casal gay. Tá, mas aí a gente vai ser cancelado, porque a gente não é. Não, eu também não sou mulher. Verdade, você ganhou. Achei um calvo. Eu vou ser calvo. Mano, eu sou quase um Tony Stark, cara. Mano, dá pra fazer o Bruno Rattaki. Mano, dá pra fazer o Bruno Rattaki. Nem fudendo. Nossa, tá ficando igualzinho o Bruno Rattaki. Meu Deus. Mano, fala se não é o Bruno Rattaki. Qual é a que é a pira do Rattaki com vale-refeição? Eu não sei. O que tá rolando com o Rattaki com vale-refeição? Dá pra customizar o rosto? Nossa senhora, eu não vou customizar, não. Muito botão. Nossa senhora, é um painel de avião. Não vou, não. Nossa, quem você é? Eu sou o policial... Wilson. Você gosta de geramber cacete? Vem aqui no geramber meu cachete. Você gosta de chupar cacete? Então vem chupar meu cachete. Eita, mundo bom. Adoro pegar no más armor e principalmente pôr minha pistola nos animais. Onde a gente tá aqui? O que é aquilo? Olha, você trouxe cerveja. Como você sabia que eu tenho problema com álcool? Então, é pra deixar seu fígado trabalhando bastante. Meu Deus, eu tô bêbado ou ele anda assim? Oxe, olha, tem uma mulher aqui pra namorar. Não, porque ela não tem nada a ver com a forma do nosso personagem. Ela é a minha, mano. Ô, pera, onde vê os controles mesmo? Que? Mano, eu te taquei uma faca. Eu te levo. Você me matou. Como a Milo tá ardendo na vida real? Me ajuda aqui, me levanta. Como que eu te levanto? Por eu não sei você que me tacou uma faca. Ah, aqui tá os molhos. Tem maionese, ketchup. O nome do jogo, o nome do jogo. Segredo gigatônico. Rapaziada, GTA 6 confirmado. O nome do jogo é BBQ. Você tá mijando na cadeia. O da hora é que tem o símbolo de veneno ali no canto. Será que a gente vai ficando envenenado com o tempo? Então, eu acho que é, dependendo do que a gente comer. Eu queria ver os controles. É Tab. Que joga uma faca e catongues. Ai, desgraça. Como que faz pra mijar? Quando você mijar, você, por favor, mije. Pera, bebe cerveja. É verdade, bebe muita cerveja. Ah, ah. Ai, mije em mim, mije em mim. Meu Deus, que delícia. Mijando no Bruno Rattach. Meu Deus, olha. Mija no VR, vai. Urina no VR, urina no VR. Isso, cara. Parecia o golpe do Seiya de Pegas. Tá, isso daqui. O que que eu tenho aqui, ó? Tiny, onion. Ah, a gente tem que colocar as coisas pra ela comer. Ah, a gente tem que fazer um sumac, um ribs cozido, um ovo cozido, um garfo, uma cebola, champanhe, red champanhe. Eu sei onde tem red champanhe. Calma aí. Bora, bora. Deixa ela bêbada primeiro, né, safado? Ih, estourei o champanhe. Ai, desgraça. Eu vou colocar só pra ela, sozinho nela. Ah, firmeza, vai em beber da mulher, você é desses? Tá mijando na mulher. Olha a cara neutro. Muito bom. Tá mijando nela, mano. Eu não sei como que joga isso. Cara, a gente usa essa fase a servir a menina. Não vai tomar assim direto do litrão. Ela não é uma monstra. Oxe, por que não? Tá, faz o seguinte então, ó. Vem aqui. Ah, ó a taça. Mano, eu sou baixinho, eu não consigo chegar aí. Aqui, achei uma taça melhor, ó. É literal a mesma taça que eu peguei. Pelo mim é melhor. Eu vou pegar lá um prato também, já deixar ali. Ó, o champanhe já contou também. Não contou aqui pra mim. É porque eu que coloquei, né? Quem bebeu dela até o 100%, mano. Só tá bebendo a 25%. Tem mesmo? Material insuficiente. Aham. Ó, eu botei champanhe no copo. Deixa eu dar pra ela, bebe. Não tem mais champanhe no copo. Ó, vamos fazer o que agora? Onion, onion. Onion é cebola. Ali é alho. Deixa eu ver na geladeira se temos cebola. Meu Deus. Tá, tem ovo aqui, mas é fácil. Pra preparar o ovo, primeiro eu coloco a frigideira aqui. Eu creio que não é isso. Ah tá, ribs é costela de porco. Beleza. Pô, onde eu coloco o ovo? Você tá com o mesmo problema que eu, tá vendo? Ah, olha, dá pra lavar a mão, tá? Não, não dá não, só dá pra mijar. Eu não entendi. Aperta aí na... Pra tomar banho. Aqui ou aqui? Você consegue me explicar qual é o sentido? É que eu acho que assim, quando tu fica muito bêbado na casa do teu amigo e não tem cama, tu dorme na banheira. Você morre afogado? Mano, eu também não tô entendendo muito bem, rapaziada. Então a gente tem que preparar, mano. Eu não sei onde tem panela, você já prepara as coisas em panela? Ah, eu vou tentar fritar o ribs lá no... Aí mesmo, no barbecue. Mano, tá cheio de mosca aqui do lado. Ai, desgraça. Tudo bem, então? O bagulho é um sabre de luz, não é um... Ai, o meu acabou, o meu acabou, não me mata não, por favor. O meu acabou. Você tentou, né, seu maldito? Ai, filha... Você tentou, né, seu maldito? Sem querer. Não, ele queria me matar, tá vendo? Porque eu queria mijar dentro. Tá, grama, a única coisa que eu sei fazer. Nossa, o bagulho é muito ruim, mano. Ah, eu acho que a gente precisa de madeira, carvão. Isso daqui. Nem fudendo, vem aqui pro quintal. Calma, calma, tô chegando. Tô indo. Oi. Você tá me chegando. Ah, olha aqui, vem, vem. Tem luta do blusão? Nossa, mas é só uma. Nossa, só foi uma, tu deitou. Bora, 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 vai. Bora, 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 bora. Agora você... Ai. Desgraçado. Os dois, mano, é muito ruim. Vamos tentar achar o bagulho pra fazer o churrasco, pô. O nome do bagulho é simulador de churrasco. E a gente não fizer churrasco? Ó, ó, ó. Achei carvão, achei carvão, achei carvão. Aqui, ó. Ali você aperta Ask, tem tutorials. Aí aparece Barbie... Fica sem saber, então. Eu vou mijar. Vai mijar no inconsciente mesmo? Notting out of source. Ah, não consigo usar. Ah, precisa de Kindling. Acho que Kindling é... Aqui, ó. Tá aqui do lado. Deve ser fluido de isqueiro. Aí, tô jogando Kindling. Ah! Haja fogo. Não, mas... Desgraçado. O que você tá fazendo? Eu gosto de gente inteligente. Ah, vai se fuder. Ô, queima carne aqui. Queima carne. Tá, peraí. Acabou. Ó, aí dá pra gente virar aqui, ó. Pega e vira. Ah, tu pegou um ribs também? Eu sei lá, eu nem tô fazendo a missão. Eu tô tentando. Você gosta de queimar cacete? É, então. Tem que temperar antes pra realmente funcionar. Aqui a gente não tem um pai presente pra ensinar a gente a fazer churrasco. Mano, pior que eu manjo churrasco, mentira. Eu sei no máximo assender a churrasqueira. Mano, precisa de muita coisa pra uma carne, mano. Então, mano, no Brasil, pra mim, só bota sal e bota no fogo, mano. Ó, a gente é muito burro, né? Que a gente deixou a carne o mais longe possível pra demorar 10 anos pra colocar cada ingrediente. Mano, olha a zona que já tá isso daqui, velho. Cara, tu já... Mano, eu me enjei toda a carne. Ó, vai de... Que nóia, mano. Que nóia. Certo, mano. Agora só falta um, meu. Esse cara vai me matar pra cima, essa porra. Olha lá, agora a gente tá fazendo aqui, ó. Aí você pega, você aperta cá aqui, ó. Nossa senhora. Por exemplo, lá, já tá ficando bom, né? Você pega aqui, aperta aí, gira ele, hein? Coloca cara de mijar, meu irmão. Temperinho especial. Vocês comem carne mal passada? Quem não come carne mal passada é porque não gosta dos animaizinhos mortos. Mano, mas nunca acerto. Quando você fala no ponto, nunca acerto. Moleque, que lixo, mano. Vai roubar minha carne mesmo. A gente ficou esse tempo todo pra você fazer essa merda, mano. Temperando a carne, mano. Não, ela tá aqui. Cadê? Eu vou te devolver. Devolve a minha também. Você devolve a minha, eu devolvo a sua. Isso é desgraçado. Tu jogou mesmo pra fora do muro. Não, não. Ela tá aqui. Eu guardei ela. Vai buscar. Me dá minha carne, seu maldito. Eu vi essa minha carne voando no outro lado do muro. Sai, sai. Cachorro é safado, esse cachorro. Chutou a bala no cachorro. Ah, tem como fazer cesta. Já tá de novo a bala no cachorro. Boa tarde. Cozinhado. Cozinho, cozinho. Coloca aí. Ela come o prato? Eu acho. Eu acho que ela não quer. Acho que tu cozinhou a carne errada. Ela nem pediu isso. Não, tá certinho. Eu sei que eu cozinho a carne errada. Não é o que ela quer, é o que eu quero. Olha pra trás. John Lennon. Tá bugado o prato, rapaziada. Você coloca o prato lá, ó. Ela não pega. Se fosse uma kombucha, isso não ia acontecer. O prato ela come. A comida, não. Mano, o Mr. Francis ganhou. Trabalhe junto pra sobrever ao urso. Urso russo. Ah, a gente tem que alimentar o urso agora. É a única coisa. Mudou a skin da mina. Beleza. E aí, urso? Foi no cu. Pô, se pá que isso daqui é melhor do que o FIFA, hein? Acho que a jogabilidade é até melhor. Nossa, a bola foi lá pra longe. Vai, vai. Vou cruzar, vou cruzar, vou cruzar. Ó, ó, ó. Ó o cruzamento. Ó o cruzamento. Vai. 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 Não chuta. Não quer ir. Vai. Ela não quer ir. Mano, o Kirby não sabe. Não tem o dom. Eu não sou brasileiro, é um português. Eu queria ver a bola do Kirby entrando. Vai pra lá, mas ele não sabe o que é cruzar, gente. O Kirby é o Rare Rex. O Kirby é o Rare Rex. É o Rare Rex. É o Rare Rex. trusts rewrite. Eu acho que o Nintendo Switch é o nomejar do mundo. Obrigado.